Essa cultura é prejudicial no sentido de que eles acabam negligenciando a própria saúde. A gente vê isso desde a infância. Os meninos não são orientados a no curar o médico ou ser tratados da melhor forma possível. Olá, eu sou Tayana Borges e neste episódio de podcast, nós conversamos com o diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Amazonas, o doutor Giuseppe Filiolo. Ele falou sobre a campanha Hashtag Vem Pro Uro, uma campanha que convida os jovens a irem ao urologista. Ficou curioso? Então vem comigo curtir esse bate-papo. A Sociedade Brasileira de Urologia, agora em setembro, pelo quinto ano consecutivo, está lançando essa campanha Hashtag Vem Pro Uro. Qual é o objetivo dessa campanha? Eu acho que esse objetivo fundamental é de conscientizar as crianças, os adolescentes, os jovens e também os adultos do sexo masculino a cuidarem da sua própria saúde, tendo em vista que, de fato, ainda existe um certo preconceito por parte dos homens, por parte das crianças também, que às vezes não são levadas pelos pais, a tentarem se cuidar desde cedo, porque o ideal é, de fato, fazer a prevenção. E, como você citou aí, os dados são bastante, digamos assim, discrepantes, no sentido de que as mulheres têm por hábito se cuidar desde cedo. Elas procuram o ginecologista, elas têm mais facilidade, elas têm um melhor entendimento no sentido de que precisam preservar a própria saúde. Não é à toa que, inclusive, elas vivem mais do que os homens. Verdade, doutor. Inclusive, eu ia te perguntar isso agora. Enquanto as meninas, após saírem aí do pediatra, em sua maioria elas seguem conectadas com a sua saúde, sobretudo indo ao ginecologista, cuidando e sendo orientadas tanto sobre a sua saúde geral quanto a sua saúde genital. E por que os meninos, de repente, caem nesse limbo de assistência médica? Por que quando um menino cresce aí, ele não quer ir para o urologista? Então, existe uma questão educativa. Eu acho que o grande papel da Sociedade Brasileira de Urologia, nesse sentido, é fazer essas entrevistas, essas palestras, para ser um meio de propagar essas informações. Eu acho que a questão é educacional mesmo. Os meninos, para você ter uma ideia, eles têm muitas dúvidas em relação, por exemplo, à parte sexual, ao tamanho do órgão genital. Tem que verificar a questão da fimose, tem que verificar a questão dos testículos, se estão descidos ou não na bolsa testicular. Tem que verificar a questão, às vezes, da sexualidade. Ele quer saber sobre masturbação. Ele tem dúvidas sobre outros problemas, como relacionadas a infecções venéreas, a IST. Então, eles ficam com essa preocupação. E quando você não tem a informação adequada de um profissional, isso pode gerar, além de um transtorno físico, um transtorno mental, né? Eu atribuo isso também muito àquela cultura ainda um pouco patriarcal, de que o homem, ele é o forte, que ele nunca fica doente, ele é o provedor da casa e ele não pode faltar o trabalho para ir no médico. Enfim, essa cultura, ela é prejudicial no sentido de que eles acabam negligenciando a própria saúde. E a gente vê isso desde a infância, né? Porque, às vezes, os meninos não são orientados a não ter aquela mentalidade de procurar o médico para se orientar e ser tratado da melhor forma possível. Com certeza, doutor. Falou tudo. Doutor, eu tenho uma dúvida. Qual é a idade correta que os meninos devem começar a frequentar o urologista? Veja bem, a criança, quando ela nasce, obviamente, ela paga pela avaliação de um pediatra, né? Se um pediatra, um médico pediatra, que é um, digamos, um clínico geral da criança, for bem orientado, ele vai examinar a parte genital do menino, né? Mas aí, se tiver alguma alteração, ele vai encaminhar para o especialista da área, que é o urologista, que cuida dessa parte genital masculina e do trato urinário também, né? Mas, quando a criança já atinge, por exemplo, a puberdade, que ela tem algumas dúvidas em relação, como eu falei, a parte sexual, o tamanho do pênis, esse certo de desenvolvimento, os caracteres sexuais secundários, o ideal, de fato, é nessa fase procurar um urologista para já se familiarizar, né? Ter essa tranquilidade de que o profissional está ali para ajudá-lo, não ter aquela limitação de preconceito, de vergonha, que acaba isso levando até a idade adulta e prejudica mais ainda a saúde. Então, eu penso que, a partir de um momento do início da puberdade, ou até mesmo na infância, em casos que forem necessários. Show, doutor! Agora, sim, eu acho que eu vou perguntar uma... Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de todos os meninos. Claro! O que acontece com o menino quando ele vai ali na primeira consulta com o urologista? Como é que acontece na prática? Olha, eu vou ser bem franco. Por incrível que pareça, quando ele vence essa barreira de marcar a consulta e chega lá no consultório, a maioria das vezes é bem tranquila. Eu acho que a dificuldade maior é sair dessa inércia. Sair de casa, marcar a consulta parece uma coisa, assim, difícil. Mas depois que, de fato, ele consegue vencer essa primeira barreira, ele agenda lá, ele vai na consulta, a coisa flui muito naturalmente. Na maioria das vezes, o profissional bem treinado, ele sabe como abordar, né? De uma maneira ética. E a criança se comporta tranquila, sem grandes problemas. É muito sossegada na maioria das vezes. Não existe nenhum terror, nenhum pânico. Como eu falei, eu acho que o mais difícil é vencer essa barreira de procurar. Depois, lá no atendimento, é bem tranquilo. O urologista não é nem um bicho-papão, né, doutor? Exato, é isso. Pois é, doutor, que tipo de problema, assim, de saúde um jovem pode ter por falta de orientação médica, ou de consulta médica e do urologista? Por exemplo, a fimose. A fimose, que é o excesso de prepulso, aquela pele que recobre a glândula do pênis. Isso pode favorecer o aparecimento de muitos problemas, inflamações. Às vezes, até em casos, assim, extremos, pode até desenvolver câncer de pênis, porque ele não consegue fazer uma boa higiene adequada. E aquele cúmulo de secreção, de esmégma, associado, às vezes, na idade adulta, já após relação sexual com o vírus do HPV, etc., pode até gerar câncer de pênis. Então, esse é um problema sério. Obviamente, existem muitos outros, né? Como eu falei, a diminuição do volume testicular, a ausência do testículo na bolsa, infecção urinária, problemas relacionados... Muita dúvida em relação ao tamanho do pênis, se o desenvolvimento do tamanho está sendo de acordo com a idade. A questão das doenças sexualmente transmissíveis, que hoje, de fato, parece que os jovens têm usado menos preservativo do que usavam. Está acabando aquele medo, aquele terror que se tinha da AIDS. Está acabando, porque a AIDS hoje virou uma doença crônica, que se trata com medicamentos. Então, as pessoas sobrevivem durante muito tempo com o vírus do HIV, sem desenvolver a AIDS e sem morrer do HIV. Então, eles estão perdendo esse medo do HIV e, por isso, também estão se usando menos preservativo. E a gente tem visto, cada vez mais, inclusive, o reaparecimento de doenças como a sífilis, que estava quase que, digamos assim, diminuído muito o número e agora está subindo, está em números crescentes a evolução de sífilis. Então, as ISTs, de fato, ainda são um grande problema e estão ressurgindo justamente pela falta de orientação. Sim, com certeza, doutor. Falou tudo. A falta de higienização correta do pênis, ela pode causar problemas de saúde também? Claro, sem dúvida nenhuma. As inflamações são muito recorrentes, né? Inflamação, bala no post-it, que pode ser por fungo, pode ser por vírus. E como a gente falou, em casos extremos, assim, se você não cuidar, de fato, pode até levar a um câncer de pênis. Na região norte e nordeste, ainda tem bastante casos de câncer de pênis. Nossa, doutor. E o que acontece quando um homem tem o câncer de pênis? É, então, se você pega numa fase inicial, como todo tipo de câncer, quando você diagnostica no início, fica mais fácil de tratar. Você consegue, às vezes, até preservar o órgão, digamos assim. Você faz uma pequena cirurgia para remover aquela pequena lesão, ou trata com algum quimioterápico, com uma quimioterapia local, ou radioterapia, uma coisa que você consegue preservar o pênis. Porém, quando o indivíduo não procura numa fase inicial, deixa aquilo progredir, às vezes é necessário até amputação do pênis. Nossa. E o paciente pode até morrer em virtude disso. Nossa, doutor. Amputação do pênis é triste. Doutor, ainda falando de higienização, qual é a forma certa de se higienizar o pênis? O avacuado e sabão. Basicamente. Uma antiga campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, cujo um dos convidados era o Zico, o jogador Zico. E aí, o slogan da campanha era justamente isso, seja amigo do seu quinto lá, primeiro quadro e sabão. Esse é o caminho. Sim, água e sabão. E não tem que... Quem não tem fimose, doutor, não tem que levantar pelinha, não tem nada disso? Então, o ideal é você esterilizar a glândula para fazer uma boa higiene, né? Entendi. Doutor, agora falando de HPV, qual que é a importância dos jovens se vacinarem contra HPV, falando assim, dos meninos antes da primeira relação sexual? Acho fundamental. Essa é uma estratégia que a médio prazo pode ter muito bom resultado no sentido de prevenir até doenças mais graves relacionadas ao HPV, como o câncer de colo de útero nas mulheres. A gente sabe que o câncer de colo de útero está relacionado ao HPV em 99% das vezes. E o câncer de tênis também está relacionado ao HPV em até metade dos casos. Então, se você tem uma estratégia de vacunar as crianças entre 9 e 14 anos, agora está aberto para meninos e meninas nessa faixa etária, depois, quando eles estiverem lá na sua vida sexual ativa, a chance de se verem doenças graves pelo HPV é muito menor. Então, eu acho que é uma solução maravilhosa para tentar diminuir os números que ainda são alarmantes de cânceres relacionados ao HPV. Câncer de orofaringe também pode ser relacionado à cavidade oral, da garganta, do ânus, tudo relacionado ao HPV. Então, a vacina do HPV é um avanço significativo e, de fato, ela tem que ser muito estimulada. Então, a idade mínima que o pré-adolescente, vamos dizer assim, pode vacinar é 9 anos, a partir de 9 anos, os meninos. O Ministério da Saúde, ele liberava a vacina para meninos na faixa etária de 11 a 14 e meninas de 9 a 14. Mas agora, foi feita uma revisão e em ambos os sexos já é a partir de 9 anos. Entre 9 e 14 anos é o período ideal. Muito bacana, doutor. A população ainda tem... Já está no calendário nacional de imunização, né? Aham, a vacina. Isso. A população, ela tem pouca informação ainda sobre essa vacina, quer dizer, algumas pessoas, né? E muitas pessoas têm medo dos efeitos coletorais que ela pode trazer, tanto para os pré-adolescentes, para os adolescentes, ou também incentivar o início precoce da atividade sexual. O que o senhor falaria para essa população? Isso aí é uma grande... É um desserviço, né? Justamente esses paradigmas aí que precisam ser quebrados. Porque a vacina é extremamente segura. Eu tenho dois filhos que estão nessa faixa etária, uma menina e um menino. Ambos fizeram a vacina, já terminaram as três doses e não tiveram absolutamente nenhum efeito colateral. Não existe essa história de que você vai induzir a criança a praticar sexo, nada disso. Você tem que conversar de maneira aberta, tem que explicar que é um medicamento que é para prevenir doenças futuras e tudo bem. Eu acho que esse é o caminho. Isso aí é, de fato, falta de esclarecimento. Sim, com certeza, doutor. São três doses a vacina, né? Tanto para os meninos quanto para as meninas? Perfeito. Você falou sobre os cânceres que podem ser provocados pelo HPV. No caso dos meninos, é o câncer de pênis, doutor? Correto. Câncer de pênis e também homens que fazem sexo com homens relacionado ao câncer de canal anal, né? De orofaringe. Entendi, doutor. Agora falando sobre o uso do preservativo, no caso, claro, dos meninos que já iniciaram a sua vida sexual aí. Ele é uma ferramenta essencial para a vida deles, não é, doutor? Acho que até chegamos a comentar um pouquinho sobre isso no início da entrevista. Como eu te falei, a gente tem percebido que os números estão caindo, no sentido de que os jovens estão usando os menos preservativos. Isso, de fato, é um problema. Porque aumenta, sem dúvida nenhuma, sobretudo se você tiver municípios parceiros ou parceiras, a chance de ter uma IFT é real. O vírus do HPV, ele é mundial. Ele tem uma estimativa aproximada aí de 10% de uma pessoa ter um contato durante a sua vida com esse vírus. Ou seja, se você se relacionar com 10 pessoas, seguramente você vai ter uma chance quase de 100% de pegar esse HPV. Ou seja, é um vírus muito disseminado, assim como o herpes, assim como outras ISPs, como eu tenho visto recentemente aparecido de novo no consultório, casos de sífilis, gonorreia, uretrite por clamídia. Enfim, de fato, o preservativo é uma arma muito importante para você se prevenir contra essas doenças sexualmente transmissíveis. Com certeza. Falou tudo, doutor. Doutor, agora só puxando para o lado dos adultos, eu estava vendo uma pesquisa que falou que na grande maioria os homens só começam a ir para o urologista a partir dos 40 anos e geralmente essa ida só acontece em decorrência de uma doença já instalada. Então, assim, não é só com os meninos. Essa parte cultural também acontece com os homens adultos. Sem dúvida. Existem algumas campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia. E essa do Vem para o Uro é focada mais nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, mas também tem o Novembro Azul, né? Novembro Azul que já é bastante trabalhado aí em nível nacional, que já é um programa que já tem mais tempo, inclusive, do que esse Vem para o Uro, que é justamente estimular também os homens adultos a terem cuidado com a sua própria saúde, fazer os exames preventivos, seus check-ups regularmente. Porque aí, no caso de você detectar alguma doença na fase inicial, a chance de cura é quase 100% hoje com os avanços da medicina. Sim, com certeza, doutor. Agora, finalizando, qual que é a importância da conscientização de ir para o Uro para os meninos, assim como um recado final, doutor? Aquilo que eu falei, eu acho que os pais, sobretudo, as mães que são nossas parceiras, as mulheres, elas levam os homens ao médico. Muitas vezes, as donas vão por conta delas, elas que marcam a consulta, elas que exigem que eles vão lá no médico, né? Marcam para os parceiros, marcam para os pais, marcam para os avós. A família tem que estar toda antenada nesse sentido de que a criança do sexo masculino também precisa de atenção, não só a criança do sexo feminino. Como a gente sabe, os números são alarmantes nesse sentido. As meninas, elas vão com muita naturalidade ao ginecologista. Então, é 20 vezes mais comum a mulher, a menina, ir procurar o auxílio do que um menino ir. Então, isso precisa ser mudado e essa história que fica para todo mundo é esse lembrete que os meninos também precisam de uma avaliação especializada, de preferência com urologia. Show, doutor. Você gostaria de deixar mais algum recado para os nossos ouvintes? Quem sabe, quem quiser acessar essa campanha aí, pode dar uma olhada em alguma página do site da sociedade? Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito fáceis de você ter acesso. Ou tem entrevista, tem internet, tem televisão, tem rádio. E os programas estão aí disponíveis, de fato, na rede municipal, desde o atendimento primário. Se você não consegue, às vezes, uma consulta com um especialista, mas pelo menos um bom clínico geral, um pediatra primário, pode te orientar. De maneira que não existe mais aquela história de que tem muita dificuldade em conseguir acesso. Hoje, no Brasil, ainda existem regiões remotas, mas a grande maioria das vezes você consegue se informar e até mesmo ser consultado por algum médico. Então, eu penso que também falta um pouco de interesse, então, da população em geral, nesse sentido. Tem que sair da zona de conforto e tentar se cuidar. Essa é a dica, esse é o recado principal. Sim, com certeza, doutor. E não ir só quando acontece alguma doença que já está instalada, né? Como prevenção, né? Tá ok, doutor. Eu agradeço. Essa entrevista foi maravilhosa. Já deixa um convite aí para uma próxima entrevista, tá bom, doutor? Tá certo. Obrigado. Tá ok. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.